Sabe na tela aí, você que precisa arrumar seu Volvo Scania, vocês precisam levar o caminhão de vocês lá na Elite Truck Center, do meu amigo Alan, Igor e Maicon, gente. É uma empresa que tem credibilidade, agora são parceiros do programa Amigos da Estrada. Tudo que você precisar da linha Volvo Scania, você vai procurar Elite Truck Center e é muito fácil você chegar lá. Fica na BR-060 ali, perto da Eternite, sentido ali indo para Vila Canaã em Goiânia ou qualquer coisa, você pode entrar por meio da rede social da Elite Truck Center, que é a arroba Elite Truck Center oficial dos nossos amigos aí, o trio Parada Dura que arruma aí toda a linha Volvo e Scania, quero mandar um grande abraço para vocês.